Oi, pessoal! Eu estou aqui no bairro Água Verde, em Blumenau, Santa Catarina, e eu vim mostrar pra vocês um empreendimento muito legal da construtora Marini. Ele se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Bora lá conhecer! O empreendimento tá ficando incrível. Estrutura toda em concreto com tijolos, são dois elevadores, área de lazer completo com piscina, e olha esses detalhes que eu vou mostrar pra vocês. A divisa dos apartamentos tem tijolos de 16 furos com rebocos. Dá um bom isolamento acústico pro apartamento, hein? E sabe aquelas rachaduras? Olha só. Toda junção de concreto com tijolos, nós colocamos essa tela por debaixo do rebocos. Vai evitar as fissuras e rachaduras. E o melhor de tudo, estamos a poucos metros da Rua General Osório, onde tem comércio, mercado, escola, tem tudo pertinho, inclusive o terminal da Água Verde. E eu tenho esse apartamento decorado aqui, olha só. Tá muito lindo, é um ambiente muito espaçoso. E o melhor de tudo, você tá comprando qualidade. Nós entregamos com rebaixo um gesso, piso cerâmico. É um apartamento muito bom, é um ótimo investimento. Financiando minha casa, minha vida, e a entrada eu consigo parcelar direto com a construtora. Então, pra você que quer sair o aluguel, pra você que quer investir, é uma grande opção, hein? Agende agora a sua visita e venha conhecer o empreendimento.